Meu, se tu é um videomaker e não tem um showreel, tu tem que assistir esse vídeo. É tipo essencial, é tipo foda, é tipo precisa muito. É um dos segredos pra esse game. E eu separei então três razões por que tu precisa ter. E se tu já tem, coloca nos comentários aqui que outra razão existe nessa vida pra fazer um showreel. Razão 1, pra mostrar a tua habilidade. Tua habilidade de editor, de animador, de filmmaker. Pra fazer um compilado realmente do melhor do melhor que tu tem. Atenção, custa caro. Então tu não vai mandar pro teu cliente uma lista de dez links de vários vídeos que tu fez. De cinco minutos cada um. E vai esperar que ele vá assistir realmente aquilo. Então tu precisa compilar o teu melhor material em um vídeo de um a dois minutos. Com tipo só o filé do filé da parada. Razão 2, pra ficar à frente da concorrência. Tem vários ainda que não tem, tá ligado? Então se tu tem, tu já vai ser um diferencial. E tu já vai estar na frente dos caras valendo assim. E razão 3, pra conquistar novos clientes. Tu pode pegar esse reels e impulsionar pra que mais pessoas, mais clientes vejam o teu trabalho. Deixa o mundo saber que tu existe, cara. Vai lá, toca ficha nessa parada aí. Dica bônus então é fazer um reels pra cada nicho de atuação. Então tu pode fazer um reels de institucional, de fashion filme, de evento, de documentário. Enfim, um pra cada um. Não perca mais tempo. Faça um showreel hoje mesmo. E garanta o seu sucesso no mundo dos business. Sei lá, mano. Quer fazer, quer não fazer. Tô dizendo que tinha que fazer, velho. E contigo. Tchau, tchau. Amém.